Agora que todos já estão presentes, vamos iniciar nossa aula sobre razões. Professor, antes de iniciar a aula, o senhor trouxe algum material explicando a dúvida, tirando para tirar a minha dúvida sobre o que é o símbolo que acompanha a abreviatura da SBM, que geralmente aparece nos livros de matemática. Em relação a essa dúvida da aula passada, eu preparei um material para falar sobre aquele símbolo. Nós vamos falar sobre a espiral áurea. Na aula passada, teve a dúvida sobre o que era esse símbolo. Esse símbolo que está no slogan da SBM. A SBM, nós já sabemos o que é, que é a Sociedade Brasileira de Matemática. Agora, fica a questão. O que é essa imagem? O que é esse símbolo que acompanha o slogan da SBM? Primeiramente, nós vamos ter que falar sobre a razão áurea. O que é a razão áurea? A razão áurea é uma das constantes mais importantes da matemática. Para falar sobre ela, para entendermos o que é ela, primeiramente, tomamos uma reta A. Partindo dessa reta A, dividindo ela em duas retas menores, não iguais, a reta B e a reta C, de tal forma que a divisão da reta B do tamanho da reta B pela reta C seja igual à divisão da reta A pela reta B, essa divisão vai resultar no número 1,618. E esse tal número, ele continua. Ele é uma dízima. Só que os números iniciais deles vão ser o número 1,618. Esse tal número é o número da razão áurea. Uma das mais importantes constantes da matemática. Uma razão. Dado a razão áurea, agora vamos falar sobre o conceito de retângulo áurea. O que é o retângulo áurea? Temos uma pergunta no chat. Ele... Pergunta do chat, o aluno Lucas Lima, está perguntando. Professor, com relação ao assunto abordado anterior pelo senhor, como surge a espiral partindo do retângulo? Isso é diretamente a resposta em relação à dúvida do aluno sério, sobre o que é a espiral áurea. Partindo do retângulo, nós vamos chegar na espiral áurea. Um retângulo áureo, ele é um retângulo de tal forma, ele é um retângulo de lado B, A, de tal forma que a divisão do lado B pelo lado A vai ser igual à divisão de A menos B, dividido pelo lado B. De tal forma que isso resultará no número 1,618, que é o número da razão áurea. Por ele obedecer essas condições, e essas condições resultarem nessa constante, ele é denominado como retângulo áurea. Esse retângulo, ele possui uma importante propriedade. E se você passar um segmento de reto nele, dividindo ele em duas partes, dividindo ele num quadrado e num retângulo, esse novo retângulo que se formou também será um retângulo áureo. E continuando esse processo que eu fiz anteriormente, passando uma nova reta nesse novo retângulo que foi formado, e dividindo ele num quadrado e num novo retângulo, esse novo retângulo também será um retângulo áureo. Continuando esse processo infinito, às vezes, nós vamos chegar nessa figura. e unindo os cantos dos quadrados dessa figura, nós chegamos nessa espiral. E essa espiral, justamente, é a espiral do início do problema. A espiral que está no cinto da SBM. Professor, além de ser encontrada na logo da SBM, onde podemos também estar encontrando a espiral áurea? A espiral áurea tem infinitas aplicações. Tanto na natureza, podemos encontrar ela no furacão, em furacões. Também podemos encontrar ela na concha do caracol. Podemos encontrar ela também nas artes, na Mona Lisa, no Homem Vitroriano, ambos os de Leonardo da Vinci. Essas proporções, essas razões, estão em toda a natureza, nas artes, na arquitetura. Tem infinitas aplicações. Agora, temos aqui as referências usadas para fazer esse trabalho, para solucionar essa dúvida. Em relação a isso, deu uma pergunta? Professor, essa espiral áurea, tem alguma relação com a sequência de fibonacci? Tem sim. A espiral áurea, ela está diretamente relacionada com a sequência de fibonacci. Tanto a razão áurea, quanto a espiral áurea. Estão diretamente relacionada com a sequência de fibonacci. Agora, já é isso. Fica o conteúdo para a próxima aula. Dúvidas? Deu para solucionar o problema? Deu para compreender perfeitamente. Muito obrigado. Então, finalizando nossa aula aqui. Obrigado a todos. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.